O que é o Futebol Brasileiro? O que é o Futebol Brasileiro? O que é o Futebol Brasileiro? Pela esquerda pode clarear para o chute. Bateu! GOOOOOOOL! O que é o Futebol Brasileiro? 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 foi bem para fazer o corte pela esquerda pode clarear para o chute e está marcado o escanteio então vai trabalhando, dominando, tentou a jogada vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando quarta-feira de futebol na tela da Globo para você bota na velocidade do contra-ataque a gente fala, o Maradona ganha uma copa sozinho sozinho ganha na verdade o esporte coletivo a atuação individual do Mané em 62 foi maior do que a do Maradona eu quero criar polêmica mesmo e foi a primeira lição que recebemos que nem sempre o grande jogador é mais importante o Pelé não joga a Copa de 62 e o Garrincha ganha sem o Pelé não é sem ninguém, é sem o Pelé sem o Pelé, só o Pelé saiu no chocado no segundo jogo da Copa de 62 faz tempo hein rapaz foi lá para fazer a defesa o goleiro o goleiro o goleiro o goleiro o goleiro fim de papo no primeiro tempo bola rolando no segundo tempo Se apresenta como um ponta, bora pra ele Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento Pela esquerda pode clarear pro chute Bateu pro gol Agora subiu e foi pela linha de fundo Futebol na Globo, aqui a emoção Vivo, venha para o 4G mais rápido do Brasil 14 do segundo tempo Já pode até bater pro gol Bateu pro gol Bateu Aplausos Aplausos Bandeirinha marcou, mas ele não tava no fundo Mas é contigo, Marcelo É difícil saber O auxiliar Guilherme Dias Carmel Ele é muito competente Ele não vacinou Na saída da bola Ele já levantou a bandeira E a bola em profundidade Bateu GOOOOOOOL Esse primeiro cartão amarelo tá correto ou não? A forma que o jogador trouxe foi de uma imprudência com aquele cotovelo É pra mostrar as armas Futebol não, futebol é jogado Veja na repetição a violência que ele foi no queixo do adversário O cartão amarelo merecia E a bola em profundidade Tava adiantado mesmo aquele impedimento a pouco Foi marcada, acertou né Da Silva Perfeito Rafael Alves Da Silva Rio Grande do Sul Perfeito Pela esquerda pode clarear pro chute Tava bem ali na cobertura Tava esperto na cobertura Outra vez é lateral Tava sem chances pro cruzamento Ninguém se aproximou Busca o empate no finzinho Pé jogo que vale classificação Pé esquerda pode clarear pro chute Bateu Gol Sabe de quem? Precisa a partir de agora pelo menos do empate Pé vai ter que ser abrido ali Que gol rapaz Mas o segundo doido no jogo Boa devolução Foi bem pra fazer o corte A pinta André Luiz de Freitas Castro Fim de papo Se classifica Já acabou vencendo Já acabou vencendo E aí E aí E aí Obrigado.